Uma queimada na rodovia pode ter sido a principal causa desse acidente que aconteceu na BR-060. Uma mulher grávida que estava neste carro de passeio acabou morrendo depois de ser atingida por um caminhão. A má visibilidade provocada pela fumaça na pista teria impedido a visão do motorista. Nós fomos acionados pela C3R, que é a nossa unidade de Goiânia, sobre a queimada que estava tendo aqui na região, no KM339 da BR-060. E quando nós viemos averiguar a situação, nos deparamos com um acidente que tinha acabado de acontecer, uns 15, 20 minutos que tinha ocorrido. Um caminhão bateu na traseira de um veículo de pequeno porte. Quando nós chegamos, a fumaça estava tomando conta de tudo aqui, a visibilidade estava baixíssima. Segundo o condutor do caminhão, ele tinha reduzido a velocidade e ligado o pisca. E o carro estava parado no meio da rodovia. E aí ele não conseguiu parar e colidiu na traseira. Época de tempo seco e a Operação Cerrado Vivo entra em ação. Para evitar esse tipo de ocorrência. Mas mesmo assim, elas são inevitáveis. Cigarros acesos e até cacos de vidro podem provocar incêndios em grandes proporções. Em caso de um incêndio em vegetação em rodovia, a orientação é reforçar os sinais de alerta do veículo. E manter uma velocidade regular até passar pela fumaça. A gente percebe nas rodovias que cortam a nossa cidade, a nossa região, diversos focos de incêndio. As pessoas insistem em colocar fogo na beira de rodovias, ou em palhadas, ou em plantações. Então isso gera muito perigo para as pessoas que estão transitando naquela rodovia. A gente verifica que a população ainda não tomou consciência do risco. E insistem com essa prática de atear fogo em locais inapropriados. Um balanço feito mostra que em julho do ano passado foram 39 ocorrências de incêndio em Jataí. Em julho deste ano, em 20 dias, já foram 30 casos. Para diminuir os números, os militares mobilizam multiplicadores para combater os incêndios. E a ideia da campanha é além de conscientizar as pessoas sobre como não provocar as queimadas, mas também combatê-las. Aqui o pessoal do exército está trabalhando e muito. Vão ser confeccionados cerca de 220 abafadores. Essa ação envolve também produtores e o Sindicato Rural de Jataí. O Corpo de Bombeiros, desde o início de abril, iniciou a Operação Cerrado Vivo. A gente vem fazendo palestras educativas, escolas. Então é uma parceria muito boa com o Sindicato Rural aqui do município. A gente confecciona abafador juntamente com o Exército. A gente faz todo um tipo de preparação, materiais, reforço efetivo com viaturas e pessoal também para poder combater esses focos de incêndio nesse período. Mas a ocorrência não para. São várias ocorrências. Do ano passado para esse ano já tivemos um aumento considerável. Então assim, o que a gente pede para a população é justamente isso. Ter consciência, não colocar fogo em local indevido, não limpar seu terreno atiando fogo, não colocar fogo em lixo. Isso tudo gera não somente um risco à vida ou ao patrimônio, pode pegar fogo numa casa ou até em carros que a gente já viu acontecer. Mas também a qualidade do ar fica muito comprometida. Crianças, idosos sofrem muito com essa qualidade do ar, onde tem fumaça. Não, não, não.